O Viva Bem já está de volta e agora a gente traz música, já teve dança aqui hoje e eu recebo aqui no nosso estúdio o Trio Banca Jazz. Bom dia, gente. Bom dia. Primeira coisa que eu quero saber é de onde surgiu esse grupo e eu também já fiquei sabendo que apesar de ter jazz no nome, o conteúdo não é bem isso, verdade? É isso aí. Então, o grupo surgiu no Conservatório de Música aqui da cidade de Itajaí, do qual nós três somos alunos e a gente tem bancas semestrais lá. A gente tem que apresentar uma música no final de cada semestre e os professores sempre encheam o nosso saco para a gente ter um grupo acompanhando, para não fazer sozinho, só no instrumento. E daí sempre ficava um negócio chato, ter que procurar a gente, não fazer. E além disso, a gente tinha interesse em ter um grupo de estudo mesmo, de música instrumental, que nós três gostamos muito. E aí surgiu o grupo, não só para tocar nas bancas, mas também para um grupo de estudo, que a gente pudesse ensaiar e estudar música instrumental. Até no começo era um quinteto, o pessoal foi saindo e reduziu a um trio aí, né? Desculpa. Você é o Jaderson, né? Eu sou o Jaderson, é baterista. Você é o? Cristiano. Não, desculpa, Jaderson, eu falei errado. Cristiano. Isso. Felipe. E Felipe. Gente, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o trio, eu queria saber como é que é essa rotina lá no conservatório de vocês, de estudo. E até assim, se essa coisa da música já vem de muito tempo, a decisão por estudar música. Cada um pode falar, falem como vocês quiserem. Acredito que no estudo de música foi, já acontece bastante tempo, assim, cada um veio de um foco, assim, eu comecei do rock, do rock. Todos comecei do rock. Todos do rock. Todos do rock e a gente passou a aprender a gostar desse estilo de música, assim. Música brasileira, música popular. Música brasileira, que acabou virando uma paixão pra gente, assim. Como é que é o estudo lá? Quantas horas por dia vocês passam lá? Como é que funciona? A gente tem várias matérias e tem dia que a gente fica o dia inteiro, tem dia que é só uma aula, já pode ir embora. É como se fosse uma faculdade, assim, a gente pode escolher as matérias que faz e fazer só algumas, deixar as outras pra depois. E quanto tempo demora pra sair com a formação de lá? São três anos o curso. Três anos de curso. E vocês estão em que período? Estamos no segundo ano, né? Estamos fechando o segundo. Só falta um ano. Só falta um ano. Ah, entendi. E o nome do grupo? De onde veio essa ideia? Não, é, eu que dei o nome do grupo, né? Porque, geralmente, grupos... Vocês estão rindo por quê? Tem alguma piada? É porque eu... Geralmente tem bastante grupos instrumentais que acabam com jazz, assim, que é uma expressão, né, na verdade. E o nome banca jazz saiu porque era pra tocar nas bancas, né? E ninguém tinha nome, daí eu peguei e soltei a banca jazz. E todo mundo viu da minha cara. E a gente, no começo, hoje a gente tocava... E a gente, no começo, hoje a gente tocava... Mais voltado pra essa área, ficou como jazz. É porque depois aconteceu de rolar um clima com a música brasileira, mas... Todo mundo viu da minha cara, né? Quando eu cheguei com a banca jazz, ah, cara, que isso aí, né? E ficou, né? E ficou, e ficou. Agora faz sentido, agora entendi. Porque era pras bancas que vocês se apresentavam, certo? E o repertório, né? Como é que vocês escolhem, todo mundo dá opinião, como é que é? O repertório foi mais desenvolvido por mim, né? Sou mais chato da banda, e daí eu levei... Porque a gente tocava só música instrumental americana, aí um dia eu levei o Ponteio do Edu Lobo pra gente tocar. E foi o dia que a gente resolveu que a gente ia realmente começar a tocar como grupo instrumental. Dali eu comecei a separar músicas, tema de música brasileira, sem... Não aqueles famosos que todo mundo já toca, tipo o Ave, essas coisas assim, todo mundo já sabe tocar. E a gente tá de saco cheio, né? Foi procurar música que ninguém toca. E também foi procurar músicas de compositores regionais. Carlinhos Neus, Capraro, o pessoal daqui da região, o Arnold Melo. E aí vocês se encontraram. É, e as composições... É uma coisa bem democrática, assim, a escolha do repertório, né? A gente escolhe, mas, tipo, é música brasileira, só que não tem uma limitação. Ah, vamos fazer só não, né? É, é voltado pra todas as áreas, desde Baião, a... Principalmente. Prevo, mas principalmente voltado pro Baião, é verdade. A gente também... E como é que vocês fazem os ensaios, né? Fora do horário de aula, vocês se reúnem, vocês já têm uma rotina de ensaiar? Estamos meio parados, a gente ficou... Depois que a gente tocou num evento que rolava toda semana, o jazz universitário, Daero foi a despedida do nosso outro guitarrista, e ficamos um tempo sem tocar. É complicado, porque a região hoje, na verdade, não tem local pra tocar instrumental, assim, é uma coisa... Por isso que é um grupo de estudo, assim, né? E nós também, cada um está envolvido com outro trabalho, é coral, outras bandas... Mas vocês pretendem levar isso adiante, né? Até pelo incentivo dos professores, dos nossos mestres, assim. Vocês têm um bom feedback do pessoal. É, o pessoal sempre sendo saco, aquela coisa. Ah, entendi. Eles apoiam a gente bastante pra essa formação, porque o nosso som se encaixa muito. É, mesmo complicado, né? Só que se a gente deixar... Se a gente não fizer, não vai ter uma nova geração, não tem novos grupos de música instrumental. E o pessoal quer que a gente continue. Também tem outro grupo do Jaderson também. Até por ser uma das poucas iniciativas aqui na nossa cidade que a gente convidou vocês, né? Que a gente nem sabia que tinha, então... É interessante divulgar esse trabalho, pra que vocês possam dar continuidade, né? Eu quero saber quantas músicas vocês prepararam pra trazer aqui pra gente hoje. A gente tem três na mão, assim, mas dá pra fazer... Pra gente dividir, né? E tem duas vezes, né? Tem o Biz ainda. Ah, então tá. Vocês já escolheram uma aqui pra gente começar? Vamos. Pode ser. Ponteiro. Ponteiro, do Lobo. Ponteiro. Então tá, vamos lá. Dois. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Música 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 Olha, parabéns! Música 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 Acho que para a gente, para a parte do instrumento, é o que completa, assim. A gente pode expressar com o instrumento aqui, para a gente realmente... Para a gente que é instrumentista, é mais fácil se expressar pelo instrumento. Por isso que as pessoas que não são... O público da música instrumental é muito mais músico. Porque as pessoas que não tocam, não conseguem entender direito o que acontece. Mas eu acho que se a gente para para ouvir, que nem eu parei agora, ela é muito mais carregada de significado, porque você está ouvindo e está prestando atenção em tudo. Já que não tem voz, é uma maneira diferente de ouvir. É, porque o vocal sempre está ali na frente, o porta-voz. Aí você presta mais atenção na voz e acaba... Quando tem vocalista, ele fica meio com destaque, sempre. É o líder, passa a ser tratado dessa forma. Agora aqui não tem, né? Aqui é uma combinação e é uma coisa tão boa de ouvir, né? Dá vontade de ouvir mais, então eu quero ouvir mais. O que a gente vai ouvir agora? Então, vamos tocar uma música de dois compositores da Jaiense, que é o Carlos Neus. Ontem foi aniversário dele, vou fazer uma homenagem aqui. É do dele e do... É, faleceu em 94. Delibio e do Carlos Cora, essa música. Olha, tá, vamos lá, vamos ouvir. Sabadinho. Um, dois, um, dois, três, quatro. 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 E eu estou analisando vocês também. Vocês estão se divertindo muito. Eu vejo que vocês dão risada. É porque a música, a música instrumentão é muita... A gente tem que estar junto. A gente tocar separado. Se a gente tocar sozinho, estamos tocando junto, mas sozinho. Não sei se tu entende. É que rola toda essa formação, principalmente. rola muito um lance de se encontrar assim, o nosso som se completa e só o olhar já... Tem uma coisa que assim, antes de a gente fazia o grupo, a gente era amigo. Então, além de tudo, tem a amizade, assim. Tem uma sinergia, uma harmonia. Exatamente, simergia. A gente chama de... Na música a gente chama de groove, assim. Não adianta estar tocando certinho, mas estar tocando separado. A gente se completa, assim, mais ou menos. Porque, então assim, não é simplesmente pegar uma pessoa que toca um instrumento, outra toca outro e outro. Tem que ter uma combinação. Rola de Ancestron também, mas tem que estar se olhando, tem que estar junto. Tem que ter um... Senão não fica ruim. Isso ganha com o tempo, né? Não tem outra fórmula. Mas vocês já tem bastante, porque já dá pra ver que tem um entrosamento. Por exemplo, a gente vai sair, é uma diversão, assim, um monte de amigos, assim. Então, isso ajuda muito, eu acho. Quando tem amizade, além de tudo, né? Com certeza. Isso fica muito claro, fica expresso no som de vocês, né? Então, vamos pra próxima. Essa aqui é de vocês, que vocês compuseram juntos. É, Pera Pereira. É um frivo. Então tá, vamos lá. Fazer uma entrada ali, velho. Sei lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto